Ele é um orgulho para os familiares, professores, amigos e toda a população da cidade de Paranaguá. Esse é o jovem Augusto Ávila, hoje com 16 anos. Ele nasceu com paralisia cerebral espática e que vem se destacando na pouca conhecida modalidade parolímpica denominada Petra. Uma curiosidade sobre o esporte, em homenagem ao mascote das Paralimpíadas de Barcelona em 1999, que se chamava Petra, que ao experimentar essa nova modalidade, demonstrou uma incrível performance. O race running, como é conhecido no exterior, é uma modalidade do atletismo onde os atletas correm com seus próprios pés, apoiando-se a uma armação com três rodas anexadas a um suporte para o seu corpo. O corredor tem o apoio de um assento e de um suporte para o tronco e o guidão é utilizado para direcionar. O Augusto é um atleta dedicado e se esforça ao máximo nos treinamentos. Os treinamentos nós vamos fazer aqui na pista de atletismo, porque a pista fora tem mil metros, é um circuito oval. Então nós vamos treinar alguns dias aqui e vamos treinar alguns dias lá no ginazinho, que é uma quadra de cimento. Então nós vamos fazer os dois treinamentos. Inclusive o Augusto, como na própria cadeira de roda deles, como ele se movimenta bem, ele tem bastante movimentação com as pernas, então ele vai e vai sem medo, tranquilo. Ele já é o nosso atleta da Bocha, então agora ele faz duas modalidades pela associação, a Bocha e a Petra. O esporte foi criado em 1989 na Dinamarca e começou a ser praticado aqui no Brasil só em 2011 e já tem um campeão mundial da modalidade Petra. Trata-se do Parnanguara Augusto. A próxima briga, e pelo bi, acontece no mês de julho, na cidade onde foi criada esta modalidade, na Dinamarca. No ano passado foram convidados três atletas de Paranaguá, sendo que dois daí foram participados do mundial. E foi o Augusto, daí o Matheus. E o Augusto se saiu muito bem nesse mundial, inclusive batendo o recorde nos 60 metros, que não era batido esse recorde há três anos. Então agora ele já está convocado para a competição que vai acontecer esse ano na Dinamarca. De todos esses esforços, dedicação, amor ao esporte, carinho pelos professores que lhe acompanham e a força de vontade, uma inspiração para muitos. O Augusto, para essas pessoas, é uma lição de vida. Sim, exatamente. Porque ele tem uma independência, ele tem uma autonomia, você sabe do potencial do aluno e até onde ele pode alcançar. Isso para a autoestima do atleta é fantástico. A técnica faz uma comparação, um instrumento de trabalho da TV com o trabalho desenvolvido por vários profissionais para tornar campeões mundiais. Exatamente. Na realidade, eu estou olhando aqui para vocês, estou vendo até o tripé da câmera aqui. Então é um tripé que você faz. É a associação, é a família, é o técnico. Sozinho a gente realmente não consegue. A gente precisa das pessoas em torno desse atleta para que ele possa evoluir, progredir e atingir os objetivos. Ou se ele não for campeão, que ele reduz a sua marca, mas se for perder, que ele perca com valentia, que a gente sempre fala. Outro responsável pelo sucesso do Augusto é seu fisioterapeuta Wilson. Lado a lado, todos os dias, ressalta o amor e a importância desse trabalho realizado com muito sucesso. Eu sou fisioterapeuta dele, já cuido de oito anos. Mais uma vez, graças a Deus, nosso trabalho foi reconhecido. Estamos indo para o segundo mundial. Ano passado, viajamos, levamos o Augusto e o Matheus. E o Augusto conseguiu essa façanha de conseguir o título mundial, mais o recorde mundial. E esse ano a gente vai lutar pelo bicampeonato. Depois que entrei como presidente da associação paralímpica, eu comecei a verificar os meus pacientes como atletas. Então eu pegava, fazia uma avaliação bem criteriosa, verificava o que precisava ser alongado, fortalecido para adaptar o esporte. E esse intercâmbio que nós fizemos entre parceria da parte médica com a parte técnica, com a analígia, veio só somar para a associação paralímpica. Em três meses, eles estarão embarcando para a Dinamarca, rumo ao bicampeonato mundial. E o frio na barriga já dá, e o timismo é trazer no peito a medalha de primeiro lugar. Na semana passada a gente recebeu um e-mail com a convocação do Augusto, né? Só de ler o e-mail já dá aquele frio na barriga, né? Mas eu tenho certeza que o Augusto vai fazer o melhor dele, e se Deus quiser a gente vai trazer esse título novamente para Paranaguá. A Luciana Picanço acompanha a equipe registrando todos os momentos. E a ideia agora é fazer um calendário paralímpico, com o intuito de arrecadar fundos para o projeto e para as viagens. E eles esperam o apoio de todos os empresários, nesta causa nobre que é o esporte. No caso, a nova modalidade paraolímpica, a Petra.